Bom dia, pessoal! Eu e o Apa estamos fazendo o nosso café da manhã. Fagundes pegando água para a gente lá no rio, no lago, ele não sabe o que eu estou filmando. Os nossos sanduíches já estão prontos para ir para a nossa forja de sanduíches, enquanto a água está esquentando lá. Repassando o café porque... Deu ruim. Mas com aquela paisagem lá atrás está tudo certo. Dá a chaleira para mim, mãe. Vai rolar um pãozinho na... Na forja. Na forja? É verdade, eu falo sanduicheira. Não, sanduicheira não é. Chapa também não é. A forja de fazer pães. Sanduíches forjados. Café passado. E essa vista maravilhosa. Só para atualizar vocês, os mapuxes não atacaram a gente. Ontem à noite nós recebemos uma mensagem de uma seguidora aqui da Argentina que falou que era para a gente ficar tranquilo, que não tem histórico nenhum deles fazendo qualquer tipo de... causando qualquer tipo de desconforto para ninguém. Estamos vivos, pessoal. E hoje nós estávamos nos programando para sair daqui e recebemos visitas. Olha quem chegou por aqui e decidimos então ficar mais um dia no lago e aproveitar aqui a companhia, a parceria para fazer mais um churrasse. ou não. Não sei se tem carne para isso. Pois então, galera, estamos aqui tentando pescar alguma coisa para ver se vai ser uma janta. Senão vamos ter que ir de carne moída hoje. Olha que lugar maravilhoso. O problema é que a água é tão transparente, tão cristalina, que os peixes eles veem a gente. Aí não está dando certo para pescar por causa disso. Eles estão pensando assim, ah, vocês acham que a gente é trouxa, é que vai morder a isca. Olha essa água. Daí complica a nossa pescaria, né? Continuamos na luta, agora o Fagundes vai lá ver se consegue pegar a nossa janta de hoje. Temos que garantir o rango, amor? Não tem nada para... Está muito gelado. Não, vai ser só arroz hoje. E aí, meu amor? Pegou alguma coisa? Com o valor de cima. E a janta de hoje? Como é que a gente vai fazer? Peguei batata e grilo assado. Grilo? Até amanhã. Que amor. Como é que a gente vai embora de um lugar desse? Olha só. E aí, amor, vai? Está gelado. Vai lá. Um, dois, três e... E aí, pessoal? Bom, acabei de entrar no lago, conforme prometido. Olha a cor dessa água. Vamos ver se eu consigo mergulhar aqui, Catano. Vamos ver se eu consigo mergulhar aqui, Catano. O Alê vindo pescar aí, ó. Chegou mais um casal de brasileiros na Kombi Branca. Lá os nossos vizinhos do Kombi A2. Eles não possuem canal, nada. Eles estão apenas tirando umas férias, fugindo de toda aquela loucura. As ondinhas do vento, gente. Não é da praia, não. É um lago. Não tem, digamos, correnteza. E essas ondas se formam do vento. Quando tem um pouquinho de vento, já faz a ondinha. Colocamos o molinete na vara. E vamos ver se a gente consegue pegar uma trupe. Já que o peixe pequeno não deu certo. Que mulher, hein? Agora é a parte que tu olhava pra trás. Obrigada, amor. A Nicole tá tentando pescar lá ainda. E eu e o Edson aqui viemos pegar uns galhos aqui. Edson de São Paulo, né, Edson? Tá aí também na Argentina. Tá no litoral de São Paulo, lá. É. Tá aí, cara. E vamos tentar pegar aí umas lenhas pra fazer fogo hoje. Eu não sei se foi por causa que foi final de semana. Então o pessoal já juntou bastante os galhos. Mas tá bem. Os únicos galhos que tem é desse tamanho aqui, ó. Não tem como levar. Vamos ver se a gente consegue algo mais pra lá, né? Desistiu já? O Alê tá tentando te pegar ainda. Depois eu vou tentar pescar também. Isso aqui foi o que a gente conseguiu pegar de lenha. Tem mais uns pedaços aqui. Vamos tentar buscar mais depois. E aí, Alê? Foi, mordeu? O que que ele fez? Rebentou nos ossos, seu chifrudo. Olha o tamanho do cara, ó. Baboar. Oi? Ele é forte. Ele é forte. Aí, ó. Esse vai ser isca ou vai ser isca pra nós? Não, esse já vai ser isca pro estômago. A hora sagrada do dia. A cena do Ace Ventura. Quem lembra dessa cena do Ace Ventura? E agora vai ser aquela jantinha. Metade tá sendo feita aqui. E metade tá sendo feita lá nos nossos vizinhos. Desistimos da pescaria. Tá rolando um frango aqui que nossos vizinhos fizeram. Fizeram peixe. Olha ali, ó. Os peixinhos aqui. O que deu de peixe. É, pode pegar um peixe, tá, gente? É isso que você parou um. É um pra cada um, hein? É um pra cada um. A gente fez ali o arroz, cenourinha. O molhinho de carne moída. Isso. E eles fizeram... Ah, e o purê de batata também. Tá muito bom. Eu adoro cenoura. Meu prato já tá aqui. Que bom. Bora comer agora, né, pessoal? Bom, galera. Obrigado por acompanhar hoje a gente. Não deu peixe, mas deu uma janta maravilhosa, hein? Nicole já tá dormindo. Não se esquece de se inscrever no canal. Dá aquele joinha e comentar, cara. A gente ama que comentem nos nossos vídeos aqui. Vocês não sabem como deixar a gente feliz receber um feedback. Até feedback negativo mesmo. Às vezes a gente deixou passar alguma coisa. Às vezes falou alguma besteira. Falou alguma coisa errada. Às vezes uma correção também ajuda. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto